A Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, também conhecida como Draco, deflagrou hoje uma operação na zona norte de Teresina para o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além de prisão também, que resultou ainda na apreensão de uma arma de fogo. A Natália Carvalho está na sede do Draco e tem mais informações sobre essa operação agora. Boa noite, Natália, com você. Olá, Beatriz, boa noite para você do Conversa Franca. Olha só, só atualizando, você disse aí, a operação deflagrada com o objetivo de cumprir mandados de busca, apreensão e prisão foram realizadas na zona norte e leste de Teresina e também em Timon, cidade vizinha. O resultado, três prisões e muito material apreendido, entre eles armamentos pesados, fuzis que o Rivaldo Lima mostra aqui nas imagens para a gente. Ao meu lado, o delegado Charles Pessoa, também tenente coronel Alves, a gente vai entender agora com o delegado. Delegado, boa noite, a gente está ao vivo aqui no Conversa Franca. Esse armamento foi preso e foi apreendido em posse dessas pessoas presas, tem alguma relação com facções criminosas? Boa noite, Natália, Beatriz, todos os telespectadores. Sim, uma ação exitosa, coordenada aqui pelo Draco, mas contamos com o apoio tanto da Polícia Militar, BEP, BOP, Bopaé, a própria FEISP, também Superintendência de Operação Integrada, a própria Inteligência. A gente já vinha fazendo um acompanhamento há alguns meses desses dois grupos. A operação de hoje teve como foco Zona Leste, Zona Norte, também a cidade de Timon, para efetuar mandadas de prisão e busca e apreensão em desfavor de duas células de facções criminosas distintas. E a gente já vinha fazendo esse acompanhamento e sabia que cada um desses grupos estava de posse de várias armas, inclusive armas longas. Conseguimos apreender dois fuzis, um está aqui nesse momento, o outro fuzil está chegando ainda aqui na base. E além desses dois fuzis, apreendemos também três armas curtas, duas pistolas, um revólver, muitas munições, entorpecente e três pessoas presas até então. Então, uma ação realmente extremamente exitosa, demonstrando que essa criminalidade não terá espaço aqui no estado do Piauí. Há outras pessoas sendo monitoradas também, delegado? Com certeza, outras pessoas estão sendo monitoradas e eu tenho certeza que serão presas no decorrer dos próximos dias. É importante a gente ressaltar também que além da gente já vir fazendo esse acompanhamento desses grupos já há alguns meses, eles já eram monitorados aqui pelo Draco, O objetivo dessa operação foi também dar uma resposta em razão desses últimos acontecimentos na Zona Norte da capital, uma determinação tanto do nosso secretário como do delegado-geral no Siquei, demonstrando realmente que no estado do Piauí não há espaço para essa criminalidade organizada. Então, realmente, uma ação muito exitosa. Delegado, hoje a Secretaria de Segurança divulgou um balanço sobre o trimestre de 2024, mostrando o número de presos, roubos e apreensões aqui no estado. O senhor acredita que as operações realizadas ao longo deste ano colaboraram para a redução dos crimes? Com certeza. Quando você combate a facção criminosa, quando você retira um faccionado de circulação, como consequência você está evitando diversos crimes, principalmente o roubo, o homicídio e o tráfico de entorpecentes. E essas ações integradas realmente têm favorecido e contribuído com a redução dessa criminalidade, não apenas aqui em Teresina, mas também no interior do estado. Obrigada, delegado. Vamos falar aqui com o Tenente Coronel Alves. Tenente, eu queria que você falasse um pouquinho do aumento das prisões. Houve resistência? Como é que foi essa busca? Não, na verdade, no momento do cumprimento dos mandatos de busca e de prisões, não houve nenhuma resistência até o momento registrado. Ressalto-se que a operação ainda continua em andamento, né? E estamos, aos poucos, chegando tanto os presos como os materiais. Então, como o delegado aqui disse, outras prisões também aí acaminham. É, exatamente. A operação ainda não encerrou. Nós estamos ainda esperando o restante das equipes que estão fazendo cumprimento dos mandatos de prisão e de buscas. Obrigada, obrigada. Boa noite. A gente está por aqui acompanhando, né? Acabou de chegar material, ainda está chegando a todo momento, né? Muito material apreendido, munição, fuzis. A gente vai ficar aqui acompanhando e, claro, trazendo os detalhes aqui na TV Antena 10. Volto com você, Bia. Obrigada, Natália Carvalho. Saiba que você tem prioridade aqui no nosso noticiário. Eu passei as informações iniciais, você atualizou e você de casa acompanhou, né? Toda essa munição que foi apreendida, a quantidade de dinheiro, de munição também. A gente continua acompanhando todas as ações que são realizadas, as operações que são realizadas pela Força Policial aqui do Estado do Piauí. E aí